E aí, pessoal, tudo bem? Agora vamos dar uma mergulhada na ideia sobre as personalidades no empreendimento. Segundo o Michael e Gerber, existem três personalidades no empreendimento, para quem está abrindo o seu negócio. A primeira é o empreendedor. O empreendedor é aquele camarada ou aquela camarada que vê as coisas a longo prazo, imagina um futuro de sucesso. Ok. Depois tem o gerente. O gerente é aquela pessoa que tem como função organizar alguns pontos da empresa, como o desenvolvimento financeiro, de marketing, os propósitos da empresa, e diversas coisas. É a pessoa que está mais para a organização. E, por fim, os técnicos. Os técnicos são aqueles fazedores de coisa. É o cara que bota a mão na massa, que faz a coisa acontecer. Só que o Michael e Gerber... Você lembra que eu te falei lá atrás que a maioria das pessoas que abrem uma empresa abrem com a mentalidade de técnico? Como, por exemplo, eu sei fazer o ofício e vou fazer. Ok. Só que não é só isso. A maioria das pessoas que pensam dessa maneira acaba quebrando e falindo o seu negócio. E eu acredito que você não quer que isso aconteça com você. Bom, pessoal, essas são as personalidades no empreendimento. Fica ligado nos próximos vídeos que temos muito mais conteúdo. Eu te vejo na próxima. Um abraço e até mais.